Pergunta lá no Posto Ipiranga. Pergunta lá de carro super top. Meu, tem gasolina tipo top? Octa Pro. Alto octanagem. Topzera, belo. Pergunta lá de cuti cuti. De super diferentão para trocar o óleo. Ou pergunta lá de jegue. Oxi, eu vou lá trocar os óleos do meu jegue. Não troco óleo, mas tomo uma xícara de café. Ou pergunta lá de... Xícara! Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você.